Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou a Daci e hoje eu vim fabriar essa planta aqui, a nossa querida salmambaia. Vim mostrar pra vocês como eu faço muda dela, tá bom? Vou estar transferindo ela para um vaso maior, colocar substrato que ela está precisando, que ela está um pouquinho murcha, está dando folhas amarelas. E vou mostrar pra vocês passo a passo como eu faço mudas da minha salmambaia. Eu começo tirando as folhas amarelas da salmambaia. Aqui eu estou podando ela, tirando essas folhas amarelas. E agora, sem medo, eu estou tirando ela do vaso. Com cuidado, mas sem medo, tá gente? Eu estou desgrudando o substrato do vaso. Ela está com muitas raízes, a minha salmambaia está enorme. Essa salmambaia é a salmambaia americana. Eu comprei ela há duas meses só e está parecendo a salmambaia de metro, de tão grande que ela está. Aqui, ó, está desgrudando com a pazinha. E vamos lá. Aí, ó, finalmente ela desgrudou, ela saiu. Olha o substrato dela. Como é. Olha como ela está toda enraizada, gente. Confesso que eu me surpreendi de como ela está enraizada. Olha só. Ela está tão enraizada que o substrato dela é solto, mas as raízes estão impedindo, olha. Ela tem muita raiz, assim, pouco substrato para muita raiz. Por isso que ela está amarela, né? Ficando bem feia. Só que quando vocês forem mudar ela de vaso, gente, vocês também têm que ter cuidado com o substrato. Se for um substrato duro, não vai impedir que as raízes da salmambaia cresçam e que ela evolua, tá? Tem que ser um substrato solto. Como esse aqui, ó. Eles utilizam fibra, ó. Fibra de coco. É bastante fibra, é um substrato solto. Só que está grudado por causa das raízes. Só como vocês estão vendo, ela está cheia de raízes. Por isso que ela está amarela. Pouco substrato para muita raiz. Ó, nascendo, ó. Está nascendo outros filhotinhos, ó. O que eu vou fazer agora, eu vou fazer muda da salmambaia. Você tem que sentir, olha, as mudas dela. Eu estou apoupando para sentir as mudas, ver a salmambaia mãe, identificar as mudinhas dela. Esse é o segredo. Eu estou com a chuva aqui e ela não quer enxerar de jeito nenhum. Aí o jeito que eu arrumei foi gravar aqui dentro mesmo, tá bom? Eu sei que a iluminação não fica muito boa, mas vamos lá. A minha salmambaia está com muitas raízes, gente. Por isso que eu estou começando soltando ela por baixo, soltando as raízes dela. Identifiquei uma muda, estou tirando. Só que eu estou com um pouco de dificuldade, por quê? Porque na hora da poda, eu poderia ter podado melhor as raízes. Olha, soltou, está cheia de raízes, ó. Realmente essa salmambaia estava gritando por socorro. Ela está com muitas raízes, ela cresceu bastante, cresceu muito. E eu vou abrindo mais espaço, tirando as raízes. Agora com a faca, ó. Estou tirando mais uma muda, a segunda muda que eu estou tirando. Uma faquinha de serra. Uma faquinha de serra. Gente, essas aqui, ó. Vou repartir, não é, lá, ó. Sem medo, ó. Sem medo. Tudo bem que foi um pouco difícil de tirar, né? Mas é porque a minha estava muito velhuda, estava muito cheia de... De ver, ó. Essa aqui, é a salmambaia mãe, ó. Tanto que ela tem o caloção aqui, ó. Ela é a mãe de todas. É a dela que vem as mudinhas. E aqui, ó. Separei. Pessoal, consegui voltar para o quintal agora, né? Que chiou. E aqui, a iluminação é bem melhor que lá dentro. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis mudas que eu fiz. Mudas grandes, mudas pequenas. Uma, vou colocar no vaso maior, outras no vaso menores, para fazer mudas. Esse tempo nublado e chuvoso é o tempo adequado para a gente estar fazendo mudas, né? Porque fica mais fácil, fica melhor para as plantas se regenerarem. Apesar de ser ruim para gravar, é bom para as plantas, então, está tudo certo. O substrato que eu utilizo é um substrato fofo, solto, ideal para as salmambaias, tá? Esse substrato aqui, eu coloco carvão triturado. Também coloco areia de construção, fibra de coco, esterco bovino. Ó, mostrando melhor para vocês, ó. Aqui tem fibra de coco, aqui tem substrato de folhas secas que eu fiz. Esse substrato eu misturei aqui, tá bom? É um substrato solto, ó. Mostrando melhor para vocês. Tem que ser assim, bem soltinho, para a salmambaia. Eu também vou reutilizar esse substrato que veio no vaso da salmambaia, tá? Aqui tem bastante fibra de coco e eu vou estar colocando. A fibra de coco é um importante adubo para a salmambaia. Aqui do meu lado tem, olha, mais fibra de coco que eu tinha deixado de molho. Tem todo um processo, gente. E se vocês quiserem, eu faço o vídeo falando. Deixar no cloro. E essa fibra, as pessoas acham que a fibra do coco é só da casca do coco. Não, essa fibra que caiu do coqueiro. Mais para frente, se vocês quiserem, eu posso estar fazendo, tá bom? Um vídeo falando mais sobre isso. Então, tem um processo antes. Então, gente, vamos começar a plantar. Aqui eu vou estar utilizando esses vasinhos. Já tem a pedra brita para ajudar na drenagem, né? Outra opção de drenagem que eu faço é colocar essas madeirinhas aqui, ó. Madeirinhas que tampam o buraco e não deixam o substrato entrar no buraco, tampar e impedir que a água saia, tá bom? Gente, começou a chover de novo. Eu vou ter que dar uma parada, né? Por causa que eu não posso gravar na chuva, senão vai estragar meu celular, tá? Mas eu vou voltar para mostrar para vocês o resultado, tá bom? Deixe-me fazer o vídeo agora, tá chovendo, chovendo bastante, mas consegui terminar. Só mais algumas informações sobre a samambaia, né? Aqui, ó. Consegui fazer. Vou mostrar as minhas mudinhas para vocês. Quatro mudas, tá bom? A samambaia, ela não gosta de sol. Ela é uma planta de sombra. Ela também não gosta de excesso de água. Apesar dela gostar de água, ela não gosta do solo encharcado. E olhei como é que ficaram as lindezas. Gente, deu quatro vasos porque eu plantei duas mudas que estavam bem pequenas em um vaso. E as outras três mudas maiores, eu plantei em outros três vasos. Eram seis mudas e eu dividi assim, em quatro vasos. Essas mudas que estão no vaso menores, eu vou transplantá-las quando elas estiverem maiores, tá? Por enquanto, elas estão aí se nutriendo, se desenvolvendo. E depois, quando elas crescerem, eu vou transplantá-las para um vaso maior. O local onde, normalmente, as pessoas cultivam a samambaia ou na varanda ou dentro de casa, tá? E a varanda não pode estar batendo muito vento e nem sol. Ela é uma planta de sombra. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam de plantar assim como eu, peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Se te ajudou de alguma forma, vai estar ajudando outras pessoas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.